Deus abençoe a sua vida, quer economizar? Se inscrevam no canal do Giga, estamos atentos ao mercado tentando ajudar você a encontrar aquele precinho mais barato Twitter na tela, aqui você não erra, Telegram e Discord Nota 1000, o melhor discordão do Brasil Aqui no Discord são quase 30 mil pessoas que postam promoções pra vocês o tempo inteiro Estamos aqui na tela, na segunda brava, é a segunda né, ressaca, segundo você tá bom ou não e ela voltou Você pediu, o Foflito voltou, Sapphire RX 6500 XT pra você com overclock 1799 Plaquinha que eu recebi da Terabyte, agradeço muito e também a empresa Sapphire Placa muito linda, muito top E aí Giga, não esconda nada bichão, compensa ou não compensa? Fala sério, você indicaria a gente comprar, você compraria essa placa? Cara, me surpreendeu, sério mesmo pessoal, na boa me surpreendeu porque assim 3.0 eu esperava uma performance bem inferior, nos games que a gente rodou tem diferença mas não é grande Não é grande na maioria dos cenários O 4.0 te dá uma estabilidade um pouco maior, te dá menos stuttering, menos drops em alguns momentos Mas dá pra rogar um 3.0 de boa e é uma performance melhor do que a de 1650 Nesse preço, fica tentador E hoje à tarde eu acho que eu vou brincar com essa placa em live com vocês Hoje à tarde ou à noite, estou definindo o horário aí pra gente brincar novamente com a 6500 XT E essa brincadeira, eu vou colocar o comparativo lado a lado do 3.0 vs 4.0 Cara, tá tentador, porque isso aqui você compra uma 1650 Mas mesmo no 3.0, games como Red Dead, Assassin's Creed, vamos pegar um outro game aí, cara Resident Evil, Days Gone, Horizon Zero Dawn, God of War Ela rende mais que uma 1650, entendeu? Mesmo você rodando com PCI 3.0 Então, nesse valor começa a ficar interessante Lembrando que ela não tem conta que vai fazer live nem captura de tela Então é uma placa que pra quem vai fazer live e tem um canalzinho não é muito legal não Isso é uma placa só pra quem quer jogar, entendeu? Mas é um preço que dá pra pensar Porque ela entrega realmente uma performance ali próximo do que seria a 5500 XT barra 1650 Super Mesmo no 3.0 nos games que a gente testou até agora, show Incluindo um game que nos surpreendeu, foi o Warzone Ela rodou muito bem no Warzone O Warzone, no 3.0, ela entregou ali 85, 90 quadros No 4.0, 100 quadros, cara Interessante E não foi no mínimo, não Foi num preset ali misto que o Popovoco fez ali de um médio barra alto Então eu achei interessante estar aí pra vocês estudarem E a gente tem a 3050 Fenix da ASUS, aquele modelinho de uma fã, né? A 3050 voltando pro 2.999 O que que eu acho? Vou ser sincero, cara 3050... 3.000 eu acho complicado, entendeu? Mas eu entendo que a ASUS é uma placa mais cara A 3050 pra quem quer desenvolver um trabalho na internet, um canalzinho É interessante por conta do broadcast das tecnologias pra live streaming da NVIDIA, né? Vai de você, cara Essa placa, pelo menos, mesmo ela sendo uma placa simples Tem 3 anos de garantia, tá aí pra vocês E o modelo Dual tá até compensando mais O Dual com Overclock Porque ele tá 3.099, 100zão a mais Você tem Dual Fan, você tem Dual Overclockzão de fábrica, né? Então... Mas acima de 3K, no meu ver, a 3050 fica meio complicado Entendeu? Abaixo de 3K que eu acho legal 2.800, 2.600 Acima de 3K, pra mim, já começa a ficar complicado Tem que comprar num caso de necessidade pra quem vai fazer live streaming Porque você tem a 6.600 Que é a placa queridinha do momento, né? A 6.600 que pra jogar Ela é 30% mais performance do que uma 3050 Então só pra games, cara, não tenha dúvidas Invista na 6.600 A 3050, principalmente acima de 3.000 reais Ela só se justifica pra live streaming E mesmo assim, né? Você vai pagar 3.100 numa placa dessa Por conta da garantia 3 anos Porque a gente sabe que Vira e mexe, ela aparece pro 2.600, 2.800 Outros fabricantes Não ASUS ASUS realmente é um pouco mais salgado Um pouco mais caro Mas tem pessoas que querem realmente Pagar um pouquinho mais caro Pra ter uma garantia melhor E o cara que depende de live streaming É um produto interessante Porque eu sei porque eu tô testando E é muito bom pra live Agora, só pra jogar 6.600 é muito show Essa Real House Tem esse ledzão lindo Maravilhoso pra você Essa placa é maravilhosa, cara Muito, muito top mesmo Esse ledzão Dá um todo um diferencial Nela, né? 3.369 Muitas pessoas estão me perguntando Seja sincero Eu anunciei XFX Eu ganho comissão também Entendeu? Então assim Tô falando aqui a coisa na real O que que acontece? A XFX tem garantia nos Estados Unidos Tá? A PowerColor também Só que a PowerColor tem um contrato Com a Terabyte Que a Terabyte consegue te dar garantia No Brasil Como assim? A Terabyte vai desmontar E vai consertar a minha placa Se ela dá defeito? Não A Terabyte consegue trocar essa placa Ela mesmo que vai se encarregar De mandar a placa pra fora E fazer a troca Entendeu? Então a Terabyte É que vai fazer o processo De garantia local no Brasil Então assim Pelo a garantia ser Direto na Terabyte Todo o processo A responsabilidade da Terabyte Se eu fosse optar por XFX Versus PowerColor RealRound Eu preferia a RealRound A PowerColor Por conta da garantia E também ela tem um LED Que é um diferencial Que a XFX não tem 3.369 Tá aí pra você estudar E a gente tem a XT A 6600 XT Com Overclock pra você Da ASA Essa aqui é top demais 4K 3.999 Poder da 2080 Poder de RTX 2080 Era a terceira placa Mais poderosa Um ano atrás 3.999 Placa Apesar da AMD Focar ela em 1080p A AMD indicar pra 1080p É uma placa que Estraçalha em 1080p E tipo assim Ela é muito Muito forte em 1080p Vai te dar uma longevidade absurda É uma placa É uma placa que encara 1440p Alto de boa Praticamente qualquer jogo Até no Ultra Ela roda em 1440p Então é uma placa Que tem uma excelente Longevidade Poder da 2080 Comum 3.999 E a gente tem a 3070Ti Gamehawk Que é o PCB Mais topo de linha Da pallet Com 6.999 Dois anos de garantia Direto na tela E temos aí A Oros Master A Oros Master 3070Ti Com 7.199 Quatro anos de garantia Pra você Na Oros Gigabyte Cara Essa placa é muito top Muito top mesmo É como se fosse uma ROG Então É coisa linda É coisa finíssima Pra fechar Você tem uma Gamehawk Também da pallet Dois anos de garantia Uma 3080 Só que de 12GB Que é o lançamento atual Da NVIDIA 9.399 Deus abençoe a sua vida Já deixa aquele like Tamo junto Aquele abraço do Giga Hoje promete Com certeza Eu vou pegar E vou brincar Mais uma vez Na 6.500XT Com vocês Só que agora Eu quero mostrar Pra vocês Nessa live A comparação Do 3.0 Verso 4.0 Mas eu consigo fazer Isso agora de tarde Eu vou correr aqui Vou dar o meu melhor Aqui pra tentar entregar Essa live de tarde Estourando a noite Pra vocês Porque aí Você vai tirar A sua conclusão Lembrando que Eu não estou fazendo Nada escondido Na minha live Eu mostrei A placa toda Em estoque Sem mexer Em nada Mostrei Mostrei O processador Mostrei Ali A operação Em 4.0 A operação Em 3.0 A gente testou Juntos Com placa de captura Nenhum impacto Na performance Então O resultado Que eu vou te entregar É real É aquilo ali Eu Entendeu Bala Bacana Deus abençoe A vida de vocês Tamo junto Aquele abraço Até a próxima